Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criaram uma plataforma que faz análise visual dos números da Covid-19. Segundo as projeções do sistema, em duas semanas, o Brasil vai atingir 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus. 9 de março, o presidente Jair Bolsonaro visitava os Estados Unidos. Fazia pouco mais de 10 dias que a pandemia tinha chegado ao Brasil. Para entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Naquele dia, o país somava apenas 25 casos, mas especialistas alertavam para a gravidade da situação. Um mês depois, já eram mais de 22 mil doentes. Mesmo assim... Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. 1º de junho, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil infectados. E daqui a 19 dias, deve atingir 1 milhão de doentes. A estimativa é de uma plataforma estatística criada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que a gente tentou desenvolver lá atrás era tentar olhar para as cidades do Brasil e tentar comparar elas para tentar entender como é que a pandemia ia evoluir. Na plataforma, é possível ver a progressão do contágio. O país atingiu 100 mil casos em 4 de maio. A partir daí, o tempo para somar 100 mil novos registros encurtou de 11 dias para 7, 6 e, finalmente, 4 dias. A comparação da curva de crescimento da doença no Brasil com os países mais atingidos na Europa chama a atenção. Os casos no Brasil, em azul, estão numa ascendente, enquanto na Itália a situação se estabilizou há bastante tempo. O mesmo acontece em relação à Espanha, Alemanha, Reino Unido e França. As previsões feitas pela plataforma levam em conta a evolução da doença até aqui. No Brasil, um novo elemento está sendo acrescentado ao cenário este mês, com a reabertura das atividades em vários lugares. Nós não somos estatísticos, mas a gente fez uma previsão bastante simples e que, para nossa surpresa, ela se tornou bastante próximo dos dados que estão sendo gerados dia a dia. Eu acredito que, em uma margem de três dias a mais ou três dias a menos, a gente deve fechar esses lineares de um milhão de casos e 50 mil óbitos no Brasil. E eu acho que, se as medidas de distanciamento sociais forem relaxadas, a tendência é que isso aconteça até antes. O único fato que a plataforma não pode prever é o fim da pandemia. Olhando para as informações que a gente tem, é muito difícil a gente poder imaginar quando isso vai acabar. Se você for olhar historicamente os dados da pandemia da gripe espanhola, você vai ver que, na época, a gente teve a tal da famosa segunda curva. E essa segunda curva ainda nem começou a atingir os países que pegaram a primeira curva anteriormente. Então, é muito difícil imaginar quando que isso vai acabar.